Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal A prima da minha nega tá morando lá em casa, eu não aguento mais, eu não aguento mais E todo dia quer beber e toda noite quer sair, saio como as duas vai ficar feio pra mim E toda noite quer sair, saio como as duas vai ficar feio pra mim A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais, a minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais, eu não aguento mais, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro, eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbua e eu não aguento mais, eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulher, tá me custando caro, eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbua e eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais A prima da minha nega tá morando lá em casa Eu não aguento mais, eu não aguento mais E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio com as duas aí fica feio pra mim E todo dia quer beber e toda noite quer sair Saio com as duas aí fica feio pra mim A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais A minha nega e sua prima vai até de madrugada querendo beber comigo Eu não aguento mais, eu não aguento mais Não, não aguento mais Beber com duas mulher tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbora e eu não aguento mais Eu não aguento mais, não, não aguento mais Beber com duas mulheres, tá me custando caro Eu não aguento mais, eu não aguento mais A minha nega tá bêbora e eu não aguento mais Forrólogia, o seu canal do forró 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 Vaquejada ela é ostentação Espora de ouro, cavalo de um milhão Pegou na vaquejada, vaqueirinha do setão Espora de ouro, cavalo de um milhão Na pista de vaquejada ela é ostentação Meu parceiro aí, divulgações Bota a padecer no raqueiro Estou seu menino Alô Daniel do Paredão Gilmães Bota a padecer no raqueiro Chama, bait O Zaqueiro, O Zaqueiro, O Zaqueiro do Pizeiro Aonde tem com a roupa pode crer que eu tô no meio O Zaqueiro, O Zaqueiro, o Zaqueiro, O Zaqueiro da pisada A mulherada tá dançando e tomando uma gelada Ei, seu menino, essa é nossa, bora pra descer no vaqueiro Chama, menino, que se é vaqueiro da pisada Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio a vaquejada Tá rolando o paredão pra capizeiro Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio a vaquejada Tá rolando o paredão pra capizeiro Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, olha o zaqueiro do piseiro Aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, o zaqueiro da pisada Mulherada está dançando e tomando uma gelada Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, o zaqueiro do piseiro Aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, o zaqueiro da pisada Mulherada está dançando e tomando uma gelada A rocha, meu parceiro, é o zaqueiro da pisada, seu menino Oh, minha galera bonita Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio a vaquejada Tá rolando o paredão pra capizeiro Aonde tem forró, eu vou Aonde tem piseiro, eu estou E se tem mulher bonita, eu tô no meio a vaquejada Tá rolando o paredão pra capizeiro Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, olha o zaqueiro do piseiro Aonde tem forró, pode crer que eu tô no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro da pisada Mulherada está dançando e tomando uma gelada Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, vaqueiro do Pizena Aonde tem o forró, pode crer que eu tô no meio Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro, vaqueiro da pisada Mulherada está dançando e tomando uma gelada Bora aparecer minha galerinha de jardim Alô do meu Ceará, meu parceiro é de milso do Paredão Tamo junto, velho Rocha, seu menino Olha o zaqueiro, olha o zaqueiro da pisada Essa é nossa, papai Eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Na frente do paredão, taque esse bumbum safada Na frente do paredão, taque esse bumbum safada E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada Desce e taca, 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 esse bumbum safada E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Olha que eu vou te convidar pra dar uma sarrada Na frente do paredão, taque esse bumbum safada Na frente do paredão, taque esse bumbum safada E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada Eu desce e taca, 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 esse bumbum safada E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada Eu desce e taca, taca, taca Desce e taca, 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 esse bumbum safada E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada Amor meu parceiro Daniel Gilmões Toca essa no paredão meu raque E vem desse rabetão, desce e dá uma sarrada É vaqueiros na pisada Sucesso novo Chama no piseiro com os vaqueiros To parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Celula sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cachaça no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração E a trilha sonora dos apaixonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho que judia Eu penso nela que ela pisa na minha vida Adeus amada, pisa Estorou, meu parceiro Wesley C3 Vai gravando tudo ao vivo Estou parado aqui na BR Um boteco de beira de estrada Um boteco de beira de estrada Celula sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cachaça no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos apaixonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho que judia Eu penso nela que ela pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho que judia Eu penso nela que ela pisa na minha vida Adeus amada, pisa Fala meu parceiro, neném, ostentação CD promocional 2020 Isso é a vaqueira da pisada Estorou, meu parceiro O Wesley C3 gravando tudo ao vivo Paredão, ostentação Meu parceiro, neném Chama no piseiro, no raqueiro Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais Essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais Esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais Essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais Esse pancadão Esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão Meu parceiro, aí tu divulgações História do paredão, seu menino Jota, sou pancadão moral Meu parceiro, se val, tamo junto Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar Eu estou no comando arrebetando os paredões E joga a mão pra cima, vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, doidinha pra dançar Por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais Essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais Esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais Essa batida Quando eu toco a galera se anima É bom demais Esse pancadão Quando eu toco todo mundo sai do chão Alô meu parceiro, o meu Roberto Tamo junto, meu vaqueiro Vai divulgando os vaqueiros da pisada Alô, vaqueiro da mídia Minha galerinha de barbalha A vida que os vaqueiros tão chegando Alô, Dudu Cedês Vai divulgando os vaqueiros DLS, divulgações Tamo junto, meu vaqueiro Olha o sucesso dos vaqueiros aí, menino E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô, meu parceiro, Eliton Lima Obrigado pela canção Estourado na balada Estouro pro paredão Vaqueiros da pisada que anima a multidão Orlandinho arrasta, bota a poeira Vai subindo, vem chama no piseiro E a galera sacudindo e vem dançar Vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Meu parceiro, TF Divulgações Vai divulgando os vaqueiros Cheguei na vaquejada As meninas me olhando Quando vê o vaqueiro quer dançar Forró beijando Estou pegado, desquimido Não fico no desengano Vem pra casa, menina Que eu vou botar é por ando Vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro E vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os arqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os arqueiros aqui no interior Quem comanda é meu friseiro Estourado da balada, os toques do paredão Vaqueiros da pisada que animam a multidão Orlodinho arrasta, bota a poeira, vai subindo Vai chamar no piseiro e a galera sacudindo e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro e vem dançar, vem dançar Vem dançar com os vaqueiros aqui no interior Quem comanda é meu piseiro Alô meu parceiro, aí eu tô divulgações, vai divulgando os vaqueiros Olha o piseiro diferente Mais uma dos vaqueiros na pisada Alô minha família Arthur Tamo junto A gente já ficou só uma vez e já senti o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava, mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueirinha Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo A gente já ficou só uma vez e já senti o cheiro de amor no ar E por tudo que a outra me fez eu não pensava em me apaixonar Mas fico desenhando em pensamento aquele lindo momento que ela veio me beijar Foi esse olhar que eu procurava, mas foi numa vaquejada que eu fui te encontrar Por uma vaqueirinha Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo Por uma vaqueirinha Por uma vaqueirinha Bate mais forte o coração desse vaqueiro Se for amor que seja verdadeiro Será que ela tá sentindo mesmo? Se essa vaqueirinha Vim pra pegada pro piseiro do vaqueiro Na cama a gente faz aquele desmantê-lo Amar é bom, tô amando de novo RR Paredão vai divulgar o zaqueiro Meu parceiro Romeu Roberto, tamo junto Alô meu parceiro Carlinhos, compositor de jardim Obrigado pela canção, meu querido Estourou, velho Euclides Paredão, tamo junto De piseiro os vaqueiros, seu menino Muta em cavalo brabo, toma pinga com limão Na cagaz de boi no mate, na corrida de morão Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Já saí do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Oh, 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 oh Anímica, tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar a poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira Já saí do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Oh, 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 oh Anímica, tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar a poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira Oh, papai, roxa, isso é vaqueira da pisada Chama no piseiro Alô, minha serrita Chama, chama Puta em cavalo brabo, toma pinga com limão Nossa, gás de boi no mate, na corrida de morão Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Elas gostam do piseiro, piseiro de paredão A vaqueira é diferente, conquistou meu coração Até sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Oh, 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 oh Fala em mim que eu tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar a poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira Até sair do seu cavalo, vamos dançar o piseiro Oh, 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 oh Fala em mim que eu tô solteiro, não precisa jogar água Deixa levantar a poeira, pisando, pisando E vem ser minha vaqueira Pode aparecer minha galerinha Oh, papai Isso é vaqueira da pisária CD promocional 2020, velho Chama-se o menino R.R. Paredão Tamo junto R.R. Paredão